Quem falou mal de você, você tá com síndrome de perseguido Por isso, meu mano, vai apanhar pra mim e pro meu amigo Eu sou quase guarulhense, você é quase um MC Traz mais três de você, que mil flow é pouco por aqui Segura o PA, segura o PA, segura o PA, segura o PA, segura o PA Eu tô de Nike, nem de Nocta Cê quer três Pelé? Se fosse assim, o Brasil era Octa Hoje eu vim preparado, do nosso lado tem o Pelé Do seu lado tem o Neymar lesionado E aí, caralho? Sabe que eu vim responder, te mostrar Que o JP agora faz RAP Eu não quero foto nem te chupar Pelo contrário, eu quero que você vai se foder Você não tá no tanque pro mundo girar em torno de você Olha só, ficaram escroto Eu ataquei o sentimental, o JP ficou nervoso Mantenha calma Mantenha calma Que se você crescer mais um pouquinho Vai sentir o tamanho da minha palma Você mandou mal Então tenta você ver se sua cara volta igual O advogado falou Acima os três filhos que o cara abandonou Mas você tá se doendo porque Foi a sua mulher que ele engravidou Eu sou genial Você confia o cabelo, confia o minha gima Mas o seu flow nunca que vai ser igual Sem arrepio Eu vou te proclamar no mar de monstro Na batalha de trio Pode vir nesse momento É hoje que um talentoso vai ter seu esforço de talento Eu perco com o esforço agora nem depois Pode vir pro seu trio Eu vou sozinho e chamo os dois Você não me assusta Você não me assusta Quando eu sou o próprio Billy Mandy Billy Mandy é uma piada Já que quando se trata de rap sem nem nada Mas agora eu perco o foco Eu dou mais medo do que a morte Junto de dois caras numa moto O parceiro ele trocou a base Deixa que agora meu assassinato Em cima dessa base você fica no quase DJ é o Murilex Bate com a cara no muro Tentando enxergar a altura do Tiranossauro Rex Pode mandar o meteoro O rap rezala nos pobres Estico rimando na base e ativo meu olho de oros Tá bem ligado que eu sigo rimando sem hipocrisia Eu sei que a batalha é sangue É que te bater me causa alegria A alegria me causou ver esse rude do de dinossauro cansado Mas na sua vida eu sigo fazendo o verso improvisado Porque eu vou te batendo Você tá mais esquecido do que a Dory Uau, dinossauro feroz Lembrou do Toy Story Aquele com os braços curtinhos Que tinha medo de sair pra rua Mano arriba dale Mano arriba dale Se lo damos en 3, 2, 1 Para mi los artistas son gente que estimula Que ven pala arriba y se inspiran en la luna Son gente que sabe de cultura Que saben encontrar el destello En su locura se apasionan con los usos Yo solamente fluyo Mis auriculares escucho DJ Revolution De a poco fluyo Las cosas ya las impullo Me concentro en lo cultural No me meto en chanchullos tuyos Mejor métete por tus yuyos Estoy metido, escondido entre artistas Disparan cartuchos Pero verbales Del corazón le sale Apaga las luces Prende en lapicera Comienza rituales Sabes? Algo muestro claves Encontré la llave A la puerta de un mundo De mil portales Con la música se sabe El mundo abstracto Es difícil Pero a veces con mis dedos Lo palpo Y lo siento Esa energía La quiero de vuelta La quiero todos los días Es toda mía Y todavía Hay más para investigar Neutres de la música Sentila de verdad Fuck Wooooow No tengo flow Juta Você até tem Cariza Mas Hoje aqui no islom Eu Vou te passar até por cima E Você falou Que cê é foda Que cê é emoción É que o tempo passou Cante Ninguém respeita Mais um campeão Eu sou o mais cabrão dentro dessa liga Não é que me tenha quedado eu sem vida Eu tenho uma última moneda para ganhar a partida Assim se faz no momento Te digo a verdade, não minto E isso se trata porque eu te respeito Em vez de te dizer mentiras, eu prefiro ser honesto Eu prefiro dizer todas as puñaladas Pocos na cara, mas muitos na espalda Eu sou a exceção Prefiro ver lágrimas em teus olhos a causar decepção Isso eu estou entendendo Você vem igual a sua prima entendendo Pocos na voz, eu não entendo sem fim Eu sou a prima, que geme a subir e sorri Vai dar sim Você fala demais e eu sou sagaz E eu tô dentro da caixão Pro seu corpo e pro seu corpo Na verdade, sem problema, eu errei Até porque meu mano se acuda Tá vendo, mano? Eu tô ansiosa E até a ansiedade dessa p*** me ajuda Você tá certo, ela te ajuda e te atrapalha Por isso que você passa mal A segunda vez que você fala do meu corpo Não esqueça minha cara e foca no espiritual Uaaaaaah